Eu gosto desse friozinho. Eu também. E será que ele continua para a nossa felicidade, né? Quem vai responder isso agora, quem fala da previsão é Mariana Armentano. Tem mais chuva prevista amanhã para o sudeste e também para o centro-oeste do país. Desde o Espírito Santo até Rondônia o tempo fica bem estável, com chuva a qualquer hora, podendo ser mais forte no oeste mineiro e também no sul de Goiás e do Mato Grosso. E uma massa de ar seco mantém o tempo firme no sul do país e influencia o tempo também no centro-sul do Mato Grosso do Sul, pegando também o interior paulista e o sul de Minas Gerais. Para o nordeste o ar seco começa a perder força e já chove amanhã pelo interior da região. Em Teresina a chuva vem à tarde e mesmo assim o calorão chega aos 38 graus amanhã. Em BH tempo fechado com temperaturas entre 18 e 26 graus. Em Florianópolis, apesar do tempo firme, a máxima não vai passar dos 25 graus. E em Cuiabá pode chover forte e faz calor de até 30 graus durante a tarde. Para São Paulo, como já falamos, o sol só vai aparecer no interior do estado. Na faixa leste, incluindo o litoral e a região metropolitana, a previsão é de mais um dia nublado, com chuviscos e friozinho. Na verdade, as temperaturas ainda não sobem muito em várias cidades paulistas. Em Marília, a máxima amanhã só de 24 graus. Na cidade de Barretos, faz apenas 26 graus amanhã e em Bauru, 25 graus. No litoral e aqui na capital, o dia também vai ser friozinho, viu? Nessa madrugada de quinta-feira, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 22 graus. Aí, na sexta, a máxima sobe para os 27 graus, o sol volta a aparecer, mas aumentam as chances de chuva. Aí, no final de semana, atenção, porque a previsão é de temporais generalizados por aqui. No sábado, a máxima não vai passar dos 27 graus.